Oi menina, que me deixou estigado, tu fica tão linda por cima, eu me amarro, tu fica tão linda por cima Sabe por que? Ela é braba, ela dança, ela quica, no meio da pista ela sempre fica E se tá junto com as amigas, mostra que a profícia é cheia de mali Ela passa, eu fico maluco, tarado, galudo, ela é bruda, ela é bruda, ela é profissional Se eu pego essa menina, eu vou dar um presente muito especial É o Beto BH Oi menina, que me deixou estigado, tu fica tão linda por cima, eu me amarro, tu fica tão linda por cima Oi menina, que me deixou estigado, tu fica tão linda por cima, eu me amarro, tu fica tão linda por cima Sabe por que? Ela é braba, ela dança, ela quica, no meio da pista ela sempre fica E se tá junto com as amigas, mostra que a profícia é cheia de mali Ela passa, eu fico maluco, tarado, galudo, ela é bruda, ela é bruda, ela é profissional Se eu pego essa menina, eu vou dar um presente muito especial É o Beto BH Oi menina, que me deixou estigado, tu fica tão linda por cima, eu me amarro, tu fica tão linda por cima Aaaaaaah Jajajaja 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 Jajajaja